Abertura 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 Jesus é o rei, Jesus é o rei Jesus é o rei, Jesus é o rei Jesus é o rei, Jesus é o rei Porque me chamam de Senhor, Senhor E não fazer o que vos digo Eu sou o caminho e a verdade Ninguém vai ao paz se não dormir Eu sou o caminho e a verdade Ninguém vai ao paz se não dormir Porque me chamam de Senhor, Senhor E não fazer o que vos digo Eu sou o caminho e a verdade Ninguém vai ao paz se não dormir Eu sou o caminho e a verdade Ninguém vai ao paz se não dormir Jesus é o rei, Jesus é o rei Jesus é o rei, filho de Deus Jesus é o rei, Jesus é o rei Jesus é o rei, filho de Deus Jesus é o rei, Jesus é o rei, Jesus é o rei Legenda por Sônia Ruberti